O único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder Ao rei eterno e mortal, invisível, mas real A ele ministramos o louvor Ao único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder Ao rei eterno e mortal, invisível, mas real A ele ministramos o louvor Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos vendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti O único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder Ao rei eterno e mortal, invisível, mas real A ele ministramos o louvor Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos vendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso ser a Ti Amém